Então, gente, estamos aqui, eu e a Jaqueline Mayra. A Jaqueline, além de ser uma pessoa extremamente estudiosa de cabala, é uma pessoa que tem conhecimento de várias áreas, se aprofunda no conhecimento e é uma excelente numeróloga cabalística. A gente vai falar um pouquinho de como a gente pode descobrir quem a gente é através da numerologia nesta vida, como a gente pode se sintonizar com o nosso propósito. Porque uma das coisas piores que a gente pode vivenciar é a gente se sentir fora de prumo, ou fora do nosso caminho, fora do nosso propósito. Não é isso, Jaqueline? Então, bem-vinda novamente. Obrigada, eu que agradeço de estar aqui hoje. Me sinto, como eu falei antes, abençoada de poder compartilhar um pouco de uma das ferramentas cabalísticas que a gente usa para ajudar na identificação da nossa missão de vida. A gente sem missão fica totalmente perdido, né? A gente faz um monte de coisas, mas a vida não tem aquela força que deveria ter, né? Exatamente. A gente não se sente preenchido na realidade, né? A gente acaba fazendo tudo só com o intuito de receber. Então, a gente só pensa em receber algo em troca. E esse, inclusive, é o primeiro conceito da cabala que a gente já tem que compartilhar antes da gente pensar em receber. Então, a gente, antes de qualquer estudo, eu acredito, de espiritualidade, autoconhecimento que conecta com a nossa missão, a primeira coisa que a gente, que nos liga, é a gente ter consciência se o que você está fazendo, né? Da sua vida, você está compartilhando. E não está só visando o receber. Muita gente busca um trabalho ou busca uma faculdade, né? Porque fala assim, ah, eu vou fazer aquilo porque dá dinheiro, né? Então, principalmente você que é mãe, que é pai, não tem coisa melhor do que você dar para o seu filho um mapa cabalístico, numerológico cabalístico, porque o seu filho, quando ele sabe aquilo que quer, já não vai perder dinheiro fazendo um monte, três, quatro faculdades, não que conhecimento nunca perdido, mas o tempo também é uma preciosidade. E o mapa pode ajudar bastante nisso, né, Jaque? Muito. Inclusive, dentro de muitas das revelações que o mapa, né, que o mapa natal, o numerológico, ele mostra, uma delas é ajudar a gente a identificar em que área a gente veio, né, desenvolver a nossa missão, o que foi deixado de corrigir na nossa vida passada, o que a gente deixou de fazer. E essa, inclusive, é uma das diferenças que as pessoas sempre me perguntam entre o mapa pitagórico e o cabalístico. Então, o cabalístico, a gente olha para as questões passadas. Então, tem muitos... Aliás, a cabala explica que tudo, na verdade, está relacionado com a nossa vida passada. Tudo que a gente gosta, tudo que a gente não gosta, está relacionado. Então, é... Todos nós, a gente tem essas informações gravadas dentro da gente, como se fosse um HD interno. E no nosso DNA espiritual, né? A cabala explica que, igual a gente tem o nosso DNA físico, nosso DNA genético, que, através dos exames médicos, a gente consegue descobrir todos os sinais da nossa ancestralidade, todos os problemas que uma pessoa possa vir a ter ou não, no mapa numerológico acontece a mesma coisa, né? Então, através da decodificação dos números e das letras, que são usados há milhares de anos, milhares e milhares mesmo, inclusive, para decodificar a Bíblia, para quem não sabe, tudo, aliás, no universo é feito de números e letras, né? É tudo frequência. Tudo frequência. Frequência de vibração. Inclusive, a nossa voz, agora, chega nas pessoas através de número, porque a gente não toca, não é algo físico, né? E assim acontece também com a gente. Então, o mapa, ele ajuda muito nessa questão que, eu acredito, que persegue todo mundo, né? Qual é o sentido da vida? E muitas pessoas passam a vida, às vezes, pensando que essa é uma pergunta que não tem como ser respondida, ou porque a ciência ainda não responde. E a Kabbalah, ela vem e ela explica completamente o contrário. Ela diz que é uma pergunta que a gente deve fazer todos os dias. A gente deve procurar, a gente deve se lembrar, deve se abrir, deve se conectar com isso. E as ferramentas são muitas. Existem ciclos, né? Porque quando você fez meu mapa, eu fiquei tão surpresa, assim, de ver os ciclos e aquilo que a gente teve que aprender na infância, depois a adolescência, depois a idade mais adulta, enfim, existem ciclos que a gente precisa ficar atento para ver qual ciclo nós estamos também. Exatamente, porque existe a passagem, né? Então, existe um tempo para a gente desenvolver essa missão. Assim como existe a nossa missão coletiva, que também existe um tempo, né? Do planeta, da nossa missão coletiva para a humanidade, atingir aquilo que já era para a gente ter atingido faz tempo, mas a gente tem esse tempo. E na nossa vida também. Então, nós temos, todos nós temos três ciclos de vida. Isso varia muito de pessoa para pessoa, a quantidade que isso dura, quando uma pessoa sai do primeiro ciclo para o segundo. Mas todos nós, geralmente, no nosso primeiro ciclo de vida, a gente está ainda muito conectado com a nossa vida passada. Então, tudo que a gente faz é meio que uma repetição inconsciente. As coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta. E os nossos dons são manifestados também no primeiro ciclo, inclusive na infância. Várias outras vertentes explicam isso, inclusive a psicologia, né? Que a criança pequena, ela já começa, desde muito cedo, demonstrar aquilo que ela sabe fazer naturalmente. Porque, na verdade, a criança está se lembrando. Ela não é uma criança, sei lá, que toca um instrumento muito... Sofisticado do nada, né? Exatamente. Sem nunca ter estudado. A criança está se lembrando. Até existem já estudos. A ciência, ela só não ainda assume o lado espiritual. Mas já existem estudos de crianças que pintam igual, pintores famosos, ou que cantam, ou que compõem, e até a assinatura é igual. E parece que já tem até um exame, algo assim que eles fazem que comprovam. Que legal. Mas não tem a explicação, né? Então, aí entra a cabala e explica o outro lado, essa visão ampla das coisas, né? Para a gente poder enxergar além daquilo que a gente não pode provar. E dar esse espaço. Então, além desse propósito específico, a gente tem a nossa missão coletiva. Mas para a gente poder atingir essa missão maior, que a gente está... É complexo entrar nisso agora, né? Não é minha intenção. Até porque eu também não tenho as respostas, né? O porquê que a gente está aqui. Mas a gente tem como saber o que a gente deve fazer aqui, né? A gente tem sinais todo o tempo. E é compartilhar nossos dons e nossas habilidades com o mundo. Então, a cabala, ela fala que a nossa missão, ela está 100% ligada com o nosso trabalho. Que não seja com o nosso trabalho. Que seja uma pessoa que não trabalha. Então, seja com a família. Aonde a gente estiver, existe uma missão ali. Existe um propósito ali. E essa missão, ela está em compartilhar a nossa luz. Compartilhar aquilo que a gente sabe fazer. Não importa o que seja. Pode ser cuidar. Pode ser falar. Pode ser curar. Pode ser decidir. Não importa o que seja. Mas olhar para isso. E fazer isso de uma maneira consciente. De como que o outro... De como que a vida do outro está sendo modificada. Como que isso está refletindo. A vida de quem que hoje, com o meu trabalho, eu consegui tocar. E não importa quanto que você ganhe para isso. A questão não é o que você tem de troca. Até porque quando a gente se alinha com a nossa missão, nada nos falta. O Criador, ele vai prover tudo para a gente. Então, é... E a Kabbalah diz também que toda dor que a gente pode sentir. Toda dor que uma pessoa, ela sente. Seja ela física ou seja ela emocional. Toda dor origina justamente da desconexão da alma com o propósito que ela trouxe. Com esse contrato pré-encarnatório. Então, é... Não tem como o ego... Se o ego está feliz, a alma está sofrendo. E se a alma está sofrendo, então o ego está feliz. Então, assim, não tem como as duas coisas. Não tem como uma pessoa está fazendo... Está vivendo a missão dela e ela não se sentir preenchida. Ela não ter certeza disso. Então, é... Tudo que acaba entrando em desarmonia no nosso corpo. É um sinal da nossa alma alertando. Pedindo, me coloca no caminho. Então, é o momento de olhar para a profissão. Olhar para aquilo que você está fazendo. Olhar da maneira que você se relaciona... Que nós nos relacionamos com a nossa família. Como um todo, em geral. Qual que é a mensagem ali? A gente também tem os desafios. Exatamente. Que quando a gente sabe, através do mapa, a gente passar um desafio com consciência é muito diferente do que passar um desafio revoltado, falando que eu estou passando por isso, eu não mereço isso. A gente não vê o que nós fizemos em outras vidas, né? Então, a gente acha que nós somos uns coitados, umas vítimas quando a gente passa por um desafio, né? Exatamente. Essa é uma questão, na verdade, que eu sempre pergunto muito para as pessoas quando elas chegam para fazer o estudo. Porque, além dos desafios... Que, na verdade, é o que elas nunca querem... Que as pessoas nunca... A gente nunca quer saber. Eu falo a gente porque... Todos nós, né? Todos nós. Em alguma hora, a gente cai na armadilha do oponente. O tempo todo. E eu pergunto para as pessoas, porque elas perguntam justamente isso. Elas vêm com a questão de o que eu vim fazer aqui. Quais que são meus dons? E eu vejo que muitas pessoas, até estão... Quando eu abro o mapa, até estão alinhadas, às vezes, até estão vivendo, trabalhando, né? Segundo a missão delas. Só que elas não se sentem preenchidas. Elas não expressam o máximo do potencial. E é justamente por conta do desafio. Porque elas ficam o tempo inteiro se perguntando. Ah, o que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? E a pergunta mais coerente a fazer é o que eu não estou fazendo para realizar o máximo do potencial da minha alma? E a resposta é justamente essa. Olhar para o desafio. Então, é interessante porque a gente tem muitas habilidades. Muitas aptidões que a gente já vem acumulando e trazendo de outras vidas. Que é muito forte. Só que a gente não consegue expressar isso de uma maneira que você fale, nossa, uau! Como que eu estou fazendo aqui e agora. É um desafio para mim. Então, é um desafio muito grande. Só que se eu não passasse por esse desafio, eu não ia estar aqui. Então, o desafio, ele vem junto com essa... Ele vem... É uma mistura de desejo, só que também de restrição. De medo. Porque o ego tem medo, né? Exatamente. Se o meu desafio, por exemplo, é falar em público, e daí o ego fala, não, não vai. Porque, olá, você vai fazer ridículo, você vai fazer errado. Então, se o meu desafio é esse, se eu falo, não, então tá bom. É melhor eu não fazer. Só que daí eu não vou compartilhar o meu dom. Exatamente. Porque o ego não entende que justamente... Aliás, é a tarefa do ego. É distrair a nossa essência. Distrair a alma. Ele tá só fazendo o trabalho dele, né? Mas é justamente... O teu maior aliado... Nosso maior aliado. É o desafio. Então, no momento que a gente passa a olhar pra ele e a se lembrar dele todos os dias. E dizer pra ele, ok, eu tô te ouvindo. Mas você não vai decidir. Então, é isso. É uma das coisas que o mapa traz e traz muito forte. Por alguma razão do destino. Não sei se é porque talvez tenha sido a minha maior dificuldade. Vencer esses desafios e... Em vez de olhar só... Ah, porque eu sei fazer. Ah, eu sei fazer isso. Olhar porque eu não tava fazendo. Porque eu tinha que superar. Então, as coisas vão se abrindo. Até porque o desafio, ele vai estar com a gente. Desde quando a gente tá na barriga da nossa mãe. Até o dia que a gente... Vai partir. Vai partir. Então, a gente... Tem que saber conviver com ele. É uma questão de inteligência até. Conviver com ele. É uma questão de escolha, na verdade. Conhecer ele. Conhecer os detalhes. Conhecer esse desafio, assim... Cada... Como se ele fosse um... O seu amiguinho mesmo, assim. E... Trabalhando. Trazendo as... Né? As outras... Gente, tem tanta coisa profunda. Vocês veem quanta coisa dá pra gente falar de um mapa? Né? Mas, infelizmente, nosso tempo tá acabando. Já que eu quero que você deixe seus contatos. É... Um mapa astral é um... Um mapa astral não. Um mapa numerológico cabalístico. Ele é uma ferramenta terapêutica também, né? Total. Porque é uma pessoa que pega seu mapa próprio e começa a ler e fala... Tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. E tem que ler muitas vezes, né? Tem que ler muitas vezes, exatamente. E depois, o final do mapa acontece como em todas as outras terapias, né? Que... Bioenergéticas que se usa um instrumento, né? Algo físico, como a radiestesia, usa o pêndulo. A própria constelação usa as pessoas. A gente usa a assinatura, se a gente acha depois ali, se tem alguma desordem, né? Naqueles números, o nome, junto com os números da alma. A gente usa as correções de assinatura pra trazer mais harmonia. Pra ajudar a entrar numa nova frequência, né? Então, os números e as letras, eles são usados como arquétipos pra ajudar a pessoa a conseguir se conectar, né? De uma maneira mais clara, com aquela energia que tá muito forte dentro. Então, gente, a Jaqueline Maira vai deixar os contatos dela. Mapa numerológico cabalístico. Qual o seu telefone, Jaque? É 011-97030-1405. Então, 011-97030-1405. Tem meu site também, é www.jaquelinemaira.com. Então, jaquelinemaira.com. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, entre no meu site, mande mensagem que a gente também passa os contatos da Jaqueline Maira. Esse vídeo vai estar disponível na página dela, no Facebook, no YouTube, enfim. A gente vai disponibilizando isso pra todos também, pra vocês ouvirem novamente essas informações. Jaque, muito obrigada. Obrigada a você. Que pena que o nosso tempo passou. Não tem problema. Falou o que era pra ter falado. Falou o que era pra ter falado. É verdade, tá sempre certo, né? Então, a gente... Foi o que o criador quis. Exatamente. O que era pra? Ó K CATO� Fen下面. O que era um tipo 150 art었는데 hungry. O que era por ter falado? Do gemacht ajudar a falado, sis.